Muito bem, pessoal, nós vamos continuar corrigindo as questões do simulado da disciplina Ciências da Administração. Nós vamos, a partir de agora, corrigir as questões de número 40 em diante. Nós temos ali ótimas questões que servirão de base para os nossos estudos e para a gente fazer um bom mapeamento de recorrência de questões para a prova de concurso público do TCM. Vamos lá, então. Questão 40 em diante. Muito bem, pessoal, vamos à questão de número 40. A questão número 40 diz o seguinte. O desenvolvimento de uma estrutura organizacional deve ser baseada no sistema de relacionamento entre seus elementos, facilitando o processo de integração e coordenação das várias tarefas e funções organizacionais. Obter integração estrutural, aliás, obter integração estrutural é um desafio importante com que se defronta todos os gerentes, obrigando-os a tomar decisões em torno da coordenação das relações entre pessoas e grupos interdependentes por eles gerenciados. O mecanismo dessa integração é a coordenação composta de ajustamento mútuo, supervisão direta e padronização assim entendidos. Vamos ver aqui as afirmações. Primeira afirmação, ajuste mútuo é a coordenação cuja consecução ocorre por processos comunicatórios e de caráter interpessoal. Eu quero dizer para vocês que dentro da função organização do processo organizacional, este conceito sobre ajuste mútuo está correto. Ajuste mútuo, sim, pode ser entendido como a coordenação cuja consecução ocorre por processos comunicatórios e de caráter interpessoal. A segunda afirmação, na supervisão direta, um empregado assume a responsabilidade pessoal pelo trabalho de um grupo de pessoas, adquirindo poder hierárquico para estabelecer as tarefas a serem realizadas. Quero dizer para vocês que esta afirmação, dentro da função do processo organizacional, a respeito do tema organização e supervisão direta, também está certa, também está correta. E nós temos aqui a terceira afirmação, que diz que a padronização compreende a coordenação das atividades, fornecendo padrões, normas e procedimentos que auxiliam os trabalhadores a definir o modo de executar suas tarefas. Bem, este conceito, na perspectiva da função organização do processo organizacional, acerca do tema padronização, também está certo. Vamos ver aqui as alternativas. A alternativa A, 1 e 2 apenas correto, B1 apenas correto, C2 apenas correto. A alternativa certa vai ser a alternativa D de dado, porque estão certas acerca do tema ajuste mútuo, supervisão direta e padronização, tanto as afirmações número 1, bem como a afirmação número 2 e a afirmação número 3. Muito bem, aprendemos um pouco mais nessa questão de concurso público. Vamos à próxima questão. Muito bem, pessoal, vamos à questão de número 41. Ela é uma questão sobre a função direção do processo organizacional. E a alternativa A, ela diz o seguinte. A função direção do processo organizacional é a função do processo organizacional que procura determinar antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. A alternativa B é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. O processo organizacional tem como resultado o ordenamento das partes de um todo ou a divisão de um todo em partes ordenadas. Alternativa C, sobre a função direção, é a função do processo organizacional envolvida com as atividades de orientação, assistência e a execução, comunicação e liderança voltada para a interpretação dos planos organizacionais e como executá-los atuando principalmente sobre os recursos humanos da organização. A alternativa D de dado é a função do processo organizacional que tem foco na programação das atividades. Muito bem, a alternativa correta dessa questão, pessoal, é a alternativa C de casa. Aqui, nós temos nessa questão de concurso público uma congregação de apontamentos equivocados na alternativa A, na alternativa B e na alternativa D de dado. Na alternativa A de amor, se diz que a função direção procura determinar antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Isso está errado porque na alternativa A se apresenta o conceito da função planejamento. Na alternativa B, o que se apresenta não é nem um conceito de uma das funções do processo organizacional. Aqui se apresenta um conjunto de frases desconectada de quaisquer função do processo organizacional. E na D de dado, diz-se que é a função do processo organizacional que tem foco na programação das atividades. Essa também é uma característica da função planejamento. Nós vamos comentar aqui, nessa alternativa C de casa, as principais características da função direção. Aqui tem algumas palavras-chave que podem ajudar a gente a identificar a função direção na prova de concurso público. Bem, a primeira característica é essa expressão atividades de orientação, assistência, orientação e assistência A, a execução, comunicação e liderança. Essa função, a função direção, ela normalmente está relacionada à liderança organizacional, à motivação organizacional. Então, duas palavras-chave importantes, muito embora a palavra-chave motivação não apareça aqui na alternativa C, Eu quero dizer para vocês que a ideia de motivação, a ideia de liderança são duas ideias características da função direção do processo organizacional, além do que a gente tem aqui na segunda parte dessa alternativa, onde se diz que a função direção do processo organizacional é voltada para a interpretação dos planos organizacionais e como executá-los, mas executá-los atuando principalmente sobre os recursos humanos da organização. Esta atuação sobre os recursos humanos, junto com motivação e liderança, são três elementos importantes para a gente poder internalizar e caracterizar a função direção do processo organizacional. Tá legal? Muito bem, aprendemos aqui então sobre a função direção, vamos para a próxima questão. Muito bem, pessoal, olha a questão 42, né, é uma questão interessante porque ela tem uma característica que é bastante comum na IBFC, que é essa modelagem de apresentar a questão com pontinho em pontinho, pedir para você interpretar alguma coisa ou uma imagem ou um conjunto de frases para você marcar a alternativa correta que completa o pontinho em pontinho, né. Eu analisando questões da IBFC, vi muitas questões parecidas com essa que nós formulamos para vocês. Então a questão ela diz o seguinte, a imagem abaixo retrata a função pontinho em pontinho em pontinho do processo organizacional ou uma função de administração. Então nós temos aqui uma imagem, né, ela começa com a ideia de estabelecimento de objetivos e padrões de desempenho, depois nesse movimento circular eu avalio e mensuro o desempenho atual, a próxima fase é a fase de comparação do desempenho atual com os objetivos e padrões de desempenho estabelecidos e por último a gente tem a fase de tomada de ação corretiva dos desvios e anormalidades. É interessante que depois se volta novamente para o estabelecimento de objetivos e padrões de desempenho. Então esta imagem ela tem um caráter de cunho circular, né, ela tem um caráter de cunho constante. É uma ideia de continuidade. Muito bem. Esta imagem ela retrata qual função? A gente tem aqui o conjunto de alternativas, né. Se pede, olha, assinare a alternativa que melhor representa a imagem acima e que, portanto, completa corretamente a lacuna. Alternativa A, planejamento. Alternativa B, organização. Alternativa C, direção. Alternativa D, controle. Vamos ver qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa D, de dado. Sem dúvida nenhuma, a imagem que nós apresentamos para vocês, vamos voltar nela aqui rapidinho, refere-se à função controle do processo organizacional. O que é interessante, pessoal, é que quando a função controle ela nasce, ela nasce intimamente conectada com a função planejamento. Se você olhar a primeira etapa da função controle, ali se diz que na função controle, ainda no momento em que estamos planejando, nós estabelecemos os objetivos e os padrões de desempenho. A primeira ação da função controle se dá dentro da função planejamento. Aí depois a gente tem as atividades que são normais da função controle, que é a avaliação e mensuração do desempenho, do desempenho atual da organização. Depois a comparação desse desempenho atual com os objetivos e padrões de desempenho que foram estabelecidos lá na fase de planejamento. E depois a tomada de ação corretiva dos desvios e das anormalidades. O que eu não posso fazer é parar por aí. Eu tenho que continuar girando o ciclo de controle, voltando nas novas fases de planejamento a estabelecer objetivos e novos padrões de desempenho. Então, só para a gente poder consolidar direitinho, a alternativa correta nessa questão é a alternativa D de dado. Maravilha, gente! Vamos para a próxima questão. Muito bem, pessoal. A questão 43 é uma questão que trata do tema mudança ou gestão de mudança. A questão diz o seguinte. A mudança significa a passagem de um estado para outro diferente. É a transição de uma situação para outra. A mudança envolve transformação, interrupção, perturbação, ruptura, dependendo de sua intensidade. Ela constitui um processo composto de três etapas. Descongelamento, mudança e recongelamento. Corresponde a uma tarefa da fase de descongelamento. Alternativa A, ação para colocar as mudanças em prática. Alternativa B, a minimização das resistências manifestadas à mudança. Alternativa C, criação e aceitação dos novos comportamentos. Alternativa D, estímulo e apoio às mudanças implementadas. Vamos ver qual é a alternativa correta, que se refere à fase de descongelamento em um processo de mudança. Vamos ver, então, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, a minimização das resistências manifestadas à mudança. Pessoal, quando nós falamos em mudança organizacional, e isso cai muito em prova de concurso público, a literatura aponta que o processo de mudança tem três etapas. A primeira delas é a etapa ou fase de descongelamento, depois você tem a mudança e depois você tem o recongelamento. O que é o descongelamento? A alternativa B de bola está ensinando para a gente. É a minimização das resistências manifestadas à mudança. É quando você prepara o terreno para a segunda fase, que é a fase de mudança propriamente dita. A gente tem aqui na alternativa A, inclusive, um exemplo do que acontece na segunda fase. O descongelamento é a primeira, a segunda fase é a fase de mudança. Então, a alternativa A é um exemplo do que acontece na segunda fase, na fase de mudança, que é você colocar em prática as ações de mudança. Na alternativa C também, você criar a aceitação de novos comportamentos. Tudo isso está atrelado a essa fase pós-descongelamento, que é a fase de mudança. E na alternativa D de dado, nós temos aquilo que a gente chama de fase de recongelamento. Então, no descongelamento eu preparo, na mudança eu mudo e no recongelamento eu estimulo e apoio aquelas mudanças que foram implementadas. Com que objetivo? Para que essas mudanças, elas sejam mudanças efetivamente consolidadas na organização. Então, no caso dessa questão que nós estamos considerando, a única alternativa que corresponde efetivamente à fase de descongelamento é a alternativa B de bola. A minimização das resistências manifestadas à mudança, ou seja, é quando a gente prepara o terreno para a mudança, ocorre na fase de descongelamento. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima questão. Gente, olha só essa questão 44. A questão diz o seguinte. O grau em que novas ideias são produzidas e ou se readaptam antigos conceitos para que se alcancem os objetivos da organização empresarial refere-se ao conceito de alternativa A, inovação, alternativa B de bola, ruptura, alternativa C, sustentação, alternativa D de dado, resolução. Vamos ver qual é a alternativa correta para a gente poder explicar essa questão, a questão de número 44? Bem, a alternativa correta é a alternativa A, inovação. Bem, aqui eu tive uma preocupação, como o tema mudança e inovação são temas apresentados no edital de vocês, eu tive a preocupação aqui de elaborar uma questão de concurso público que te apresentasse o conceito de inovação, né? E é isso aí, pessoal. Inovação é o grau em que novas ideias são produzidas e ou se readaptam antigos conceitos. Se a gente isolar estas duas características do conceito de inovação, nós vamos concluir que a alternativa B de bola nessa questão, ela é a alternativa absurda, né? Porque quando há ruptura, não há readaptação. A ideia de readaptação é uma ideia, é contrária à ideia de ruptura. Em ruptura, eu vou destruir o anterior, eu não vou readaptar, né? E eu vou fazer o novo, eu vou trazer uma coisa efetivamente nova. Aqui os conceitos de sustentação e resolução são apenas para completar a questão. O que pode, numa prova de concurso público, gerar uma confusão na cabeça dos candidatos é as contradições ou a concorrência conceitual que há entre inovação e ruptura. É óbvio que eu posso ter inovações caracterizadas por inovações radicais, onde, em certa medida, a ideia de ruptura vai se apresentar, mas no caso dessa questão de concurso público, onde o conceito de inovação passa pela questão da readaptação de antigos conceitos, a ideia de ruptura é uma ideia equivocada e errada. Portanto, a única alternativa que cabe nesta questão de concurso público é a alternativa A, onde nós caracterizamos o conceito de inovação. Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Nós tivemos a oportunidade, então, corrigindo esse segundo conjunto de questões, de encerrar o nosso simulado de número 1 para o concurso do TCM, a disciplina Ciências da Administração, tivemos, ao longo deste simulado, a interação com muitas questões que reproduzem exatamente os tipos de questão que são utilizados pela banca IBFC. Bem, foi um prazer ter estado aqui com vocês durante a correção desse simulado. Eu quero desejar para todos ótimos estudos e não se esqueça, né, método, programação e disciplina, muita questão de concurso, vai ser muito importante para você construir o conhecimento adequado para fazer uma boa prova do TCM. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.